Nesta videoaula vamos demonstrar como corrigir o erro em tempo de execução 6, o erro de estouro, ao carregar uma lista em uma combo box Excel BBA. Muitas vezes o pessoal executa o formulário, ocorre este erro e não faz a menor ideia qual que são os códigos que são responsáveis por esta falha. Então isso ocorre porque a lista que a gente vai carregar para a combo box, ela está vazia. Então aqui na minha coluna B vai ser registrada minhas contas, aqui no nosso exemplo. Mas no momento ela está zerada. Então vamos aqui para o BBA. Este erro ocorre com estes códigos aqui para carregar a lista. Se não tiver no mínimo dois registros para carregar a lista, vai acontecer um erro aqui nestes códigos, que é este erro que o pessoal frequentemente envia aqui para a gente. Erro em tempo de execução 6, estouro. Ou seja, esta lista não foi possível de ser montada aqui na minha C conta, na minha combo box conta. Então a gente precisa trabalhar com uma condição. Então a gente sabe, se a lista estiver vazia ou se tiver somente um registro, este código vai apresentar erro. Então a gente precisa trabalhar com uma condição. Então eu vou colocar aqui o seguinte, se a célula B6, que é o segundo registro, for igual a vazio, vai precisar desviar este comando. Então se ela for diferente de vazio, eu executo. Caso contrário, ela vai ter que trabalhar em uma outra condição. Então a gente vai colocar aqui o seguinte, If se, no meu caso aqui é plan1, plan1.range, abre parênteses e abre aspas, célula B6, que é a segunda célula que vai estar na minha lista, for igual, for diferente de vazio, desculpa, for diferente, então ele vai executar esta parte aqui do código. Senão, senão, e aqui andif, senão, a gente vai colocar a B5, então a gente está deixando a B5 sem carregar, mas pode ser que tenha somente um registro. Então a minha C conta, que é a minha combo box, ponto add item, vai ser igual a plan1, ponto range, faltou um aqui, ponto range, abre parênteses e abre aspas, a célula B5. Se tiver somente um dado, vai carregar com esta linha de código aqui. Então C conta é o meu objeto VBA, minha combo box, que é essa aqui, eu coloquei o name dela, C conta. Se de vocês aí tiver combo box, precisa aí colocar o nome da combo box de vocês, e o nome aí também do lugar onde vocês vão carregar. Então só mais uma vez aqui para entender. Se a B6 for diferente de vazio, ela está preenchida e tem a B6. Então eu já tenho dois registros para carregar a lista, já que essa parte aqui dos códigos vai funcionar a partir de dois registros. Caso contrário, ela seja vazia ou tenha somente um registro na B5, vai colocar esse registro aí através do add item. Se não tiver nada, ela também não vai ter problema, vai ficar vazia a lista. Ok, vamos executar agora para ver o que acontece. Mas não aconteceu erro nenhum, e eu só tenho um campo vazio aqui, que foi a B5, que foi adicionada. Vamos colocar agora um registro aqui, conta 1. Conta 1. E vai carregar também. E já está aqui, carregado, conta 1. A partir do momento que eu registrar aqui na minha planilha mais uma conta, já vai carregar pela primeira opção do código. Então a gente desviou este erro. Não permitimos que a lista seja carregada sem que a condição de dois registros seja atendida.